Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra e o clima tá cada vez mais tenso no Flamengo, meu parceiro. Vamos tá comentando algumas informações aqui, vamos tá falando sobre o Paulo Souza, que soltou aí uma nota oficial esclarecendo o que o repórter e jornalista Eric Faria falou durante o programa. Vamos tá falando também sobre essa situação dele com o Diego Alves, se há possibilidade de demissão. Vamos tá falando do clima dele com os jogadores e muita doideira aí, então assiste o vídeo completo, o vídeo inteiro pra você ficar por além de tudo, meu querido, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, é enorme. É muito importante a sua inscrição, então, meu querido, se inscreva no canal. Botão vermelho, se inscreve, aciona o sino e passa o like, beleza? Tranquilo? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E ó, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ler aqui a nota, tá aqui. Em nota oficial através da assessoria, Paulo Souza negou a informação dada pelo repórter Eric Faria e cogita levar o caso até a justiça, rapaz. Olha aqui. O técnico do Flamengo, Paulo Souza, diante dos fatos expostos pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, no programa Seleção Esporte TV de hoje, dia 19 do Silco, gostaria de esclarecer os seguintes pontos. Tá aí, nota do Paulo Souza. Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagem ou ligação, apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado algum tipo de pergunta a um repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça caso não haja retratação pública, meus amigos. O que acontece é o seguinte. A assessoria do Paulo Souza tá negando que o Eric Faria falou durante as eleições de POR TV dizendo que ele teria encomendado essa pergunta por parte do Fred Huber pra falar sobre o Diego Alves. O Fred Huber, por sua vez, foi através das redes sociais e disse que recebeu a informação de que ele queria falar sobre o assunto porque ele estava insatisfeito com a situação do Diego Alves. Ele colheu essa informação e respondeu. Encomendado ou não, chegou uma informação até esse repórter que foi lá e fez a devida pergunta. Até porque o Flamengo tinha vencido. Foi 3x0 o Flamengo no jogo. Não tinha a menor necessidade daquele tipo de pergunta. Não é mesmo, meus amigos? Mas daí eu já recebi a informação que o Eric Faria não vai pedir desculpa. Não vai se retratar publicamente porque ele acredita na informação dele. Então podemos ter esse caso aí indo até pra justiça, tá, meus amigos? Vamos ver aí o desenrolar da situação aí do Paulo Souza no Flamengo. A assessoria de imprensa do Flamengo, em contato com nossa equipe, passou o seguinte sobre a pergunta encomendada. Do Flamengo não saiu nada, 100%. É, claro que a diretoria do Flamengo vai negar uma coisa dessas, né, meus amigos? Mas não acho até que foi assim, ó, pergunta tal coisa. Mas vaza uma coisa ali, vaza outra coisa ali. Aí vai lá o jornalista e faz a tal da pergunta pro Paulo Souza que não adianta vir. Ah, não, porque eu fui mal interpretado. Por que isso? Por que aquilo? E dá no meio do Diego Alves. Diz que o Diego Alves foi pra uma reunião com o Bruno Espílio, dizendo que tava apto a jogar, sendo que o Diego Alves não falou isso. Aí o Diego Alves pede uma reunião com o Paulo Souza e vários outros jogadores, o Arão, o Diego, o jogador. A gente vai comentar aí sobre esses desdobramentos ao longo do vídeo. Tá aqui, ó. Além de Diego Ribas, mais quatro jogadores foram chamados para a reunião com o Paulo Souza. O encontro contou com a presença de Diego Ribas, Everton Ribeiro, Davi Luiz, o Ilharão e Rodrigo Caio, meus amigos. Então, aquela situação de, pô, o que o Diego tá fazendo lá? O Diego é dirigente do Flamengo agora? Ele nem tá envolvido na treta? Pois é, o Diego Alves chamou outros jogadores pra participarem com ele da reunião, tá? E todos os jogadores, o Bruno Espílio, negaram, falaram na cara do Paulo Souza de que nunca que o Diego Alves pediu pra jogar, tá? O goleiro tá bem puto com essa situação. Informação do Vene Casagrande. Os jogadores do Flamengo não gostaram da declaração do Paulo Souza sobre Diego Alves. Principalmente Diego Ribas, líder do elenco. O camisa 10 rubro-negro não gostou nem um pouco da atitude do treinador. Cara, eu achei também, cara. É desnecessário você expor esse tipo de coisa. Acho que as situações ali podem ser resolvidas internamente, né? Por mais que eu exaltei, eu falei, pô, é um cara corajoso. Foi lá e falou, mas, cara, eu falei também que, olha, ele bater de frente assim com o Diego Alves vai dar medo. Ainda mais com o Diego Alves, ele tem que bater de frente mesmo, tá? Não tô falando pra... Mas nesse ponto, ele tá certo, bicho. Nesse ponto do Diego Alves tá certo. Ele não pediu pra jogar, todos os jornalistas estão falando que ele não pediu pra jogar. Pelo contrário, ele chegou e falou que não tinha condições de jogo. Ué, Pedro, então você tá dizendo que o Diego Alves chamou o Espílio só pra falar isso? Mas o que acontece é o seguinte, o Eric Faria trouxe que o ambiente do Flamengo pedia, né? Algumas pessoas que o Diego Alves jogasse. E aí ele falava, ó, não tenho condição de jogo. Ele foi até o Espílio e falou, Espílio, não adianta falar que eu tenho que jogar porque eu não tenho condição de jogo. Meu pubis ainda tá doendo pra caramba e não dá pra jogar. Não dá. Queriam que botar o cara porque o Santos estaria zonado e o Hugo tá falhando pra caramba. Essa é a situação toda, tá? Vamos lá, Vene Casagrande. O clima do Flamengo não é legal para trabalhar. Quando a bola não entra, ela não entra por acaso. Vários funcionários que saíram do Flamengo relataram que só de pensar em voltar ao clube começam a se tremer. Internamente tem gente que quer sair do clube. E tá aí o motivo de uma debandada de funcionários do Flamengo. A gente vê funcionários das categorias de base, a gente vê o técnico do Sub-20 saindo no Bragantino, a gente vê o pessoal indo pro Palmeiras, a gente vê um monte de coisa. E não é por conta da situação financeira. Pô, o cara vai ganhar mais lá. A gente viu recentemente o nutricionista sair do Flamengo pra ir pro Vila Franquense. Um time da segunda divisão de Portugal, com todo o respeito, sair do Flamengo pra ir pro Vila Franquense. Sair do Flamengo pra ir pro Bragantino, mas justamente por conta desse tipo de situação. O Flamengo tá uma bagunça. Cadê o comando? Cadê o Landim pra aparecer numa situação dessas? Cadê, meus amigos? Cadê, gente? Cadê? Aí, quando a gente chega e fala aqui com medo de ser rebaixado, temendo a segunda divisão, as pessoas acham que a gente tá exagerando. Eu não tô exagerando, gente. O Grêmio tinha um time ruim quando foi rebaixado? Não vai acontecer com o Flamengo. O time do Flamengo é melhor que o Grêmio. Mas o Grêmio tinha time pra ser rebaixado? Foi rebaixado por conta desse tipo de coisa. Desse tipo de coisa. Vamos lá, gente. Venei Casagrande também. Paulo Souza entende que mudou a sua vida para treinar o Flamengo. E vai até o limite. O técnico já mostrou que se cair, vai cair atirando. E não pretende pedir demissão do clube em nenhum momento. É óbvio que ele não vai pedir demissão do Flamengo. Ele pagou 2 milhões pra treinar o Flamengo, mas tô pouco me lixando pra isso também. Porém, ele tem uma multa a receber. Ele não vai abrir mão dessa multa por causa de pressão de torcida, por pressão de dirigente. Enfim. A informação que eu tenho, meus amigos, é que poucas pessoas hoje seguram... Informação quente de dentro do clube. Poucas pessoas seguram o Paulo Souza no carro. Pouquíssimas pessoas, porém, muito influentes no clube, seguram o Paulo Souza no carro. No entanto, muitos dirigentes já querem a saída dele e estão muito chateados e putos com a atitude que ele teve com o Diego Alves na coletiva pós-jogo do jogo contra a Universidade Católica. E aí, a gente já vê aqui, ó... Vamos ler aqui a informação do Globo Esporte, que diz o seguinte, meus amigos, ó... Caso Diego Alves e Paulo Souza. Paulo Souza, Braz e Spindle falarão juntos sobre o atrito após Flamengo e Goiás. Depois de uma semana marcada por uma reunião sem as presenças de Rodolfo Landim e Braz, comando do futebol e treinador concederão entrevista coletiva no Maracanã, meu parceiro. É, Flamengo e Goiás se enfrentam às quatro e meia da tarde, horário de Brasília, no Maracanã. E após esse jogo, teremos a coletiva não apenas com o Paulo Souza, com o Spindle e com o Braz, meus amigos. E a matéria diz aqui também. O silêncio de Rodolfo Landim vem gerando desconforto interno. Figuras importantes querem que o presidente se posicione. A cobrança também se estende a Marcos Braz, chefe do departamento de futebol. Bom, nesta quinta, recebeu críticas por não ter ido ao Nindrubu para acompanhar a reunião de Diego Alves, Spindle, Tanuri, Paulo Souza e outras lideranças do grupo. Com o apoio de algumas lideranças do grupo, Diego Alves queria uma retratação pública antes do sábado. Mas isso não acontecerá. Todo o clima criado após a coletiva do Paulo Souza após vitória sobre o Católica, azedou demais o ambiente rubro-negro da Gávea ao CT. Conselheiros continuam exercendo forte pressão pela queda do treinador, que ainda tem o apoio do presidente Rodolfo Landim, meus amigos. Então, cara, esse resultado aí contra o Goiás vai ser de suma importância para a permanência do Paulo Souza no Flamengo. Está bem óbvio isso. Está aqui, ó. Com o clube em ebulição, os holofotes estão virados todos para a entrevista que será dada após Flamengo e Goiás, que, a exemplo de outros compromissos recentes, fica em segundo plano. Estancar uma crise em um clube que busca paz e a esperada arrancada é o grande objetivo dentro dos corredores rubro-negros. Nesse momento, eu vejo muitos rubro-negros até querendo torcer contra o Flamengo para o Paulo Souza ser demitido. Para mim, uma clara decisão de desespero. Gente, eu não vou fazer isso. Gente, a gente não pode torcer para o Flamengo perder, gente. O Flamengo tem grandes chances de ser rebaixado, se continuar do jeito que está. O Flamengo tem um jogo no Maracanã e tem que vencer o jogo. O Flamengo está a dois pontos na zona do rebaixamento. Muito provavelmente, se o Flamengo não vencer esse jogo do Maracanã, pode descer a zona do rebaixamento. E vai lembrar que o Ceará tem um jogo a menos, hein? Então, a gente não pode dar mole, não, gente. O negócio é sério. O Flamengo tem que vencer essa bagaça aí com o do Goiás. Meu amigo, se inscreve no canal, se inscreve no sino da notificação, amassa o like, não esquece e tal. Beijão para todos vocês. Valeu, galera. Saudações, brunegas.